... situação dos quiosques lá em Boa Viagem. Eu queria, inclusive, lembrar a vocês que nós, é como se fosse até uma blitz, né, em Boa Viagem, a gente fez aqui os chuveirões, promessa do governo do estado, não é nem da prefeitura, do governo do estado, porque seria com pés que iriam instalar chuveirões com água potável, porque foram fazer uma análise da água retirada nesses poços improvisados aí, e a água está contaminada. Essa água aí tem coliforme fecal. Produto dos prédios na frente do mar, que tem fossas, não tem esgoto, e aí esses prédios acabam contaminando com suas fossas essa areia aí, né, o chamado lençol freático, a água que tem embaixo da terra. Aí eu falei sobre os banheiros, lembra dos banheiros? Mostrei os banheiros e nos banheiros a prefeitura disse que o problema são os ladrões. Os ladrões levam até o vaso sanitário. Foi a resposta que a prefeitura deu para a degradação dos banheiros públicos da praia. Aí agora vamos para os quiosques. Os comerciantes dizem que as péssimas condições são por causa de vandalismo e por causa de assaltos e furtos. Essa reclamação chegou através do nosso WhatsApp e nós vamos conferir. Ferragens expostas, todos em péssimo estado e tapumes colocados por medo de arrombamentos. Até as câmeras de segurança colocadas pelos comerciantes foram roubadas. Muitos já fecharam as portas. Esse é o quiosque 60, ou o que sobrou dele. Aqui roubaram tudo. Mármores, fiação, vidraça e até os azulejos. Quem precisa trabalhar reclama do descaso. Aqui nós não temos nem turista, aqui tem. Dificilmente as pessoas daqui mesmo que consomem. Porque turista mesmo é zero. A tampa de alumínio do quiosque 31 foi roubada. Infelizmente levaram. Essa é a terceira. Vou colocar a quarta. Desde o ano passado que os comerciantes reivindicam melhorias nos quiosques. Mas até agora, nada foi feito. A orla é o patrimônio do povo. Infelizmente está aí nessa situação. E nós queríamos muito que nossa orla voltasse a funcionar. Como outras praias do Nordeste que a gente vê. Que tem vida e Boviás, ela se encontra, como eu digo, sempre na UTI. À noite a situação piora. Com medo dos constantes assaltos, os comerciantes fecham antes das nove da noite. Ruim para quem vende, ruim para quem frequenta a orla. De vez em quando tem assalto. Mesmo assim a gente tem medo. Olha, eu vou dizer daqui a pouco o que a prefeitura fala sobre o caso, tá? Mas a gente já mostrou aqui no programa também os assaltos constantes na beira da praia. É o local, inclusive, onde há câmeras da CTTU, câmeras altas da SDS e não se consegue conter. A orla tá uma desgraça. É um abandono. Hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, mas também é o santo protetor dos pobres. Padroeiro de diversas cidades. A repórter Suelen Brainer, ela já tá aqui ao vivo. Tem celebração aí, né? Onde você tá, Suelen? Tem, Cajú. Tem celebração. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. A gente fala ao vivo aqui no convento de Santo Antônio, que fica aqui na Rua do Imperador, na área central do Recife. Tem uma programação vasta pra quem quiser vir à missa. A missa do meio-dia acabou de começar, mas também tem missa durante a tarde. Eu tô aqui com o Frei Marcos, que vai trazer a programação. Pra quem não pode participar dessa missa de meio-dia, pode vir mais tarde, né, Frei? Muito boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. Sim, agora tem a missa do meio-dia, que vai até mais ou menos uma e meia. E depois tem a procissão às 16 horas e em seguida, no final, há também a Eucaristia, a missa. Agora, o Santo Antônio é conhecido como o santo do casamento, mas também ele é conhecido como aquele santo que dava auxílio aos pobres, né? Santo Antônio, ele tem várias qualidades. Entre elas, o carinho para com as necessidades humanas, que vai da fome, da fome de pão à fome do amor. Depois, ele tem uma outra qualidade que a gente fala pouco, mas é super importante, que é a base disso, porque ele faz isso, que é o conhecimento da Bíblia. Portanto, o que é que Deus quer? Deus quer isso. Tem muitas histórias aqui, Frei, em relação aos assuntos do coração aqui no Convento de Santo Antônio? Tem muitas histórias do coração, da alma, né? Tudo aquilo que aflige o indivíduo, sobretudo nas carências. E aí você vê as lágrimas, vê os sorrisos, vê tudo, todos os sentimentos. O senhor falou do auxílio aos pobres, a gente vê que na frente aqui do Convento de Santo Antônio, na rua do Imperador, tem muita gente à espera daquela doação do pão, né? Tem toda uma tradição. A tradição do pão, que é a tradição clássica de Santo Antônio, que ainda em vida, ele fazia essa assistência. Que pedia aqueles que tinham pouco mais para dar aos que não tinham. E isso permanece até hoje. Vamos fixar, qual o horário da próxima missa? Está todo mundo convidado. Próxima missa agora, depois dessa do meio-dia, tem a procissão às 16 horas e, em seguida, a missa. Fechando esse tempo da trezena, abrindo, que abre esse ciclo junino, ou joanino, como muitos chamam também. Muito obrigada, Feb, pela sua participação. E tem muitos devotos aqui de Santo Antônio, inclusive. Eu estou vendo uma senhorinha aqui. Vou puxar a senhora para conversar com a senhora. Qual é o seu nome, meu bem? Me diga o seu nome. Está tímida ela, está assistindo a missa. Mas aí, daqui a pouquinho, a gente volta, trazendo algumas histórias de Santo Antônio aqui do convento. Ricardo, de novo. O dia dos namorados foi ontem, né? Mas o Santo Antônio é um santo casamenteiro, né? Quem está encalhado, encalhado aí, por favor. Pedir ao santo aí. Rapaz, e as dificuldades dos pernambucanos para comprar o botijão de gás, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu já estou aqui recebendo na hashtag por dentro com o Cardinal um monte de gente. Olha, o governo está se desgastando com isso. Nós fomos de novo buscar onde tem gás. As filas continuam muito grandes. Tem gente ainda voltando para casa sem botijão de gás. Acompanhe comigo. Todos os dias tem sido assim. Nas primeiras horas da manhã, a fila já começa a crescer em frente a esse depósito de gás, no bairro de Campo Grande. Está há quantos dias sem gás? Há 20 dias. Está cozinhando como em casa? Eu estava cozinhando no covão. Esse tempo todo? Esse tempo todo. E agora eu vim para comprar o gás. Chegou aqui que horas? Três horas da manhã. E até agora nada? Até agora nada. Por volta das nove horas, o depósito começou a liberar a venda dos botijões. Um certo alívio para quem estava na fila, sem saber ao certo se ia ou não conseguir comprar o produto. E hoje consegui. Hoje foi bom. Segunda-feira eu fiquei aqui e saí daqui duas horas da tarde. De sete e meia até duas da tarde. Eu não consegui não. Hoje eu consegui. Por quanto tempo na fila outra? Hoje eu passei três a quatro horas aqui. Não consegui. Aí voltou hoje. Voltou. Correndo aí para não perder a vida. Para não perder a vida. E diante dessa crise de abastecimento, o governo do estado notificou a Petrobras. E a Petrobras terá até sexta-feira para responder por que esse déficit que chega a 600 mil botijões de gás em Pernambuco. Acompanhe comigo o que disse o secretário Pedro Rico. A Petrobras tem sido irresponsável, tem sido leniente. Não tem dado atenção ao estado de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Ou seja, a população, não é o estado somente. É a população. Já temos mais de três semanas desde o início do movimento grevista. Dez dias depois do movimento grevista, há um déficit da ordem de 650, 700 mil botijões de gás que precisam chegar à população. E a Petrobras, infelizmente, não está respondendo a essa necessidade, a essa urgência. Então, nós decidimos hoje de que nós precisamos notificar e vamos notificar agora à tarde a Petrobras para que ela tome as providências. A Petrobras deveria hoje cuidar de transferir esse gás via estrada, porque o Espírito Santo está um dia e meio do Recife. Então, você poderia trazer esses bujões de gás e ajudar a minimizar as dificuldades da população. O problema é que a Petrobras respondeu a um programa, está certo, que já está normalizado, que é excesso de demanda. Os caminhoneiros lá dizem, não, eu checo com um caminhão, aí se tiver 500 botijões para entrar no caminhão, só entra 250. É a reclamação. Então, alguém está falando mentira para o povo. E deve ser uma mentira cabeluda, feiosa, porque o povo continua sofrendo com a falta de gás. Aí, para minimizar esse problema, o PROCON prometeu intensificar as blitzes nas revendedoras, tentar orientar também consumidores a não estocar botijões de gás, para esse problema não piorar ainda mais. Agora, que ter alguém falando mentira para o povo, deve ter. Concorda comigo? Alguém está contando mentira aí, porque no final lá o povo é que sofre, está sem botijão de gás. Um galpão que armazenava tecidos, materiais também recicláveis, ficou destruído no município de Toritama. Terra também dos jeans, né? Fabricação de roupa, tá? Os bombeiros foram acionados, controlaram a chama. O receio é que o fogo se alastrasse e atingisse casas vizinhas. Felizmente, o incêndio acabou com tudo lá dentro, no galpão, mas ninguém se feriu. As causas desse incêndio serão investigadas pela polícia. Um ajudante pedreiro morreu depois de levar uma descarga elétrica no bairro de Areias. Esse acidente aconteceu quando ele encostou a tela aí de ferro, que se faz para aprumar a laje, né? Essa tela encostou no poste, na afiação do poste, vê. De acordo com os moradores da Rua Sem Terra, na comunidade Chico Mendes, no bairro de Areias, no Recife, o jovem trabalhava neste imóvel. Lucas Galdino, de 23 anos, era ajudante de pedreiro. Estaria colocando uma tela de ferro como esta, na laje da casa, quando o material encostou na afiação. O jovem foi vítima de uma descarga elétrica, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Areias, mas não resistiu. Lucas teria vindo do Rio Grande do Norte, na esperança de conseguir emprego aqui no estado. A esposa da vítima, grávida de dois meses, não teve condições de gravar entrevista. Os vizinhos reclamam da afiação elétrica na comunidade e contam que esta não é a primeira vez que acidentes acontecem no local. Já teve de um senhor aqui nessa próxima rua e teve aqui nessa outra rua, uma menina. Mas já teve aqui, aqui já está comum isso aqui. Se for uma criança, vai ficar como? Impune também? A CELP informou que teve uma equipe de prontidão enviada nesse local e constatou que a rede elétrica está dentro dos padrões técnicos. A CELP lamentou a ocorrência e diz que está à disposição. Situação da orla de Boa Viagem. Eu mostrei para vocês aqui os quiosques. Esse aí roubaram tudo. Isso aí roubaram. Só não tiraram o quiosque do lugar porque não valia a pena. Eles roubam câmera de segurança. Quando não roubam, quebram. Essa aí foi levada. Os comerciantes não aguentam mais. Aí a gente vai para trás de resposta. O Emerson Pereira está lá, ao vivo, na orla de Boa Viagem. Boa tarde, Emerson. Oi, Cardinal. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, é uma situação triste e complicada, infelizmente, tanto para o turismo local quanto para as pessoas aqui mesmo de Pernambuco, do Grande Recife, que frequentam a orla de Boa Viagem e têm que se deparar sempre, toda semana, com essa questão da insegurança. E olha que a gente está falando de uma praia que é cartão postal de Pernambuco, do Nordeste, um dos metros quadrados mais valorizados do país, está enfrentando uma onda de insegurança como essa. A gente foi atrás de respostas, pedimos explicações tanto à Prefeitura do Recife quanto aos órgãos de defesa de segurança. A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Controle Urbano, mandou uma nota dizendo o seguinte, que já elaborou um projeto de reforma desses quiosques e que esse projeto está em fase de captação de parceiros particulares, privados, para tentar reformar esses quiosques. A gente está aqui, por exemplo, no quiosque 3 da Praia de Boa Viagem e aproxima aqui, Siverino, para a gente mostrar. De perto dá para perceber que está meio que abandonado. A parte do teto ali, você vê que tem ferrugem. Não está da forma que deveria estar para a gente estar falando de uma praia tão importante como é a Orla de Boa Viagem. Na questão da segurança, pedimos explicações à Polícia Militar de Pernambuco. A PM também enviou uma nota dizendo o seguinte, que tem feito todos os dias, diuturnamente, a segurança ostensiva em toda a extensão da Orla, com patrulhamento a pé, através de viaturas. E a PM pede para sempre que o comerciante, ele for vítima de um assalto, de um arrombamento, como vem acontecendo com frequência, o comerciante procure a delegacia, registre o boletim de ocorrência. O problema é o seguinte, que o pessoal tem feito isso e não tem percebido isso surtir efeito. Deixa eu convidar aqui, por exemplo, a amiga Flávia, comerciante, há um tempão aqui na Orla de Boa Viagem. Ô Flávia, sempre que acontece um assalto, arrombamento, vocês fazem todo o procedimento. Procura a delegacia. Quando chegam lá, o que é que acontece na prática, Flávia? Bom, sempre a gente faz a ocorrência, faz a denúncia dos arrombamentos, dos assaltos, mas, infelizmente, a gente fica aqui à mercê, né? O bandido, a gente está preso e o bandido está solto. É, deixa eu pontuar uma coisa, Cardinô. Eu já acompanhei várias vezes a Flávia, na delegacia, outros comerciantes aqui da Orla. Inclusive, em algumas situações, a polícia, de fato, conseguiu prender alguns suspeitos e apreender alguns menores que tinham feito alguns arrombamentos nesses quiosques. Mas, muitas vezes, esse pessoal foi liberado, não foi, Flávia? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui vítima, levaram tudo, pegaram algumas coisas, mas, infelizmente, eu saí por uma porta e eles saíram por outra, né? Eu fui a vítima, acabei perdendo tudo e eles estão na rua novamente. O mesmo grupo que, uma vez, atacou, eles voltaram aqui, mas não conseguiram entrar no quiosque. É, Cardinô, a Flávia e também outros comerciantes estavam pontuando aqui com a gente uma seguinte questão. Uma seguinte questão, mostra aqui, Severino. Aqui é a Orla de Boa Viagem, uma das praias mais famosas de todo o país. Olha só, nenhuma movimentação de turistas, até de pessoas aqui mesmo do estado. Tudo bem que vale registrar meio-dia e quarenta, horário de almoço. É comum ter uma movimentação menor, mas não é normal, tá uma cena como a gente tá vendo aqui. Então, claro, os comerciantes, a população cobra respostas práticas em relação a isso. A gente continua cobrando. Eu volto com você aí no estúdio, Cardinô. Eu queria só acrescentar, a prefeitura não mandou ninguém pra lá, tá certo? É o seguinte, se vocês não querem falar, é porque não tem o que falar. As imagens estão aí pra todo mundo ver. Da última vez que eu falei sobre os banheiros públicos da Beira Maia e Boa Viagem, mandaram uma nota pra cá dizendo que são os ladrões. É, então diz, ô governador Paulo Câmara, ladrão é com o senhor. Até porque o prefeito não quis armar a guarda municipal. O prefeito lá de Olímpia já armou a guarda municipal dele. Você pode não concordar ou concordar, mas alguma coisa precisa ser feita. Você não pode ter um local desse gerido por ladrão. Chega o turista e é assaltado. A última vez uma turista foi soqueada aí, rapaz, na Beira Maia, bô. O que é que há? Aí uma câmera da CTTU aqui, outra da STS aqui. É o que? Maniquim, é? É pra ver. Todo mundo olha que tem câmera, né? Mas não chega a polícia. Ah, depreda o banheiro, ninguém faz nada. Arrebenta os quiosques, ninguém faz nada. Isso é uma porcaria, rapaz. Virou zona, é? Virou zona? A Polícia Rodoviária Federal contabilizou seis acidentes. Onze veículos envolvidos, dez pessoas feridas. Uma pessoa morreu. Um acidente provocado por animal solto na BR acabou com uma mulher morta. Foi aí na BR-232, no município de Calumbi, já no sertão do estado. De acordo com a PRF, o motorista tentou desviar do animal, bateu de frente com outro veículo. A filha do condutor, Luana Melo, de 28 anos, estava no banco de trás, sem cinto de segurança, e foi arremessada. Ela morreu na hora. Morreu na hora. E dentro do carro, tinham mais duas pessoas que ficaram feridas e foram levadas para um hospital em Serra Talhada. O motorista já recebeu alta e a outra vítima permanece internada. No outro carro, ninguém se feriu. E os moradores de Peixinhos e Olinda preocupados com os escorpiões? Tem que preocupar-se mesmo, porque nós temos aí mais de seis mil registros de picada de escorpião no estado. Eu nunca acho que se viu tanto escorpião. Talvez seja por causa da imundícia, a sujeira. O escorpião, não é que o escorpião seja sujo, mas o escorpião vai atrás da barata. Eu adoro uma barata. Ele come barata. Então, se na casa estiver barata ou na rua estiver barata, o bicho certamente vai estar atrás para caçar. Bom, esses bichos começaram a aparecer dentro das casas em Peixinhos já faz alguns meses. Nós temos vários e vários registros de pessoas picadas, mas a preocupação é muito grande com as crianças. Sandra coleciona os escorpiões que aparecem na casa dela. A maior preocupação é com o neto dela, o Arthur, que ainda nem nasceu. Um recinocido não aguenta. A causa do problema, segundo os moradores, pode ser o lixo espalhado pela rua e os entulhos guardados nessa casa. Paula mora bem perto dali. Tem um filho de 10 meses e foi picada por um escorpião na última segunda-feira, enquanto dormia com o bebê. Quando eu cheguei no trabalho, meu esposo ligou dizendo que o escorpião estava andando no braço do meu outro menino aqui em cima. Levamos alguns dos escorpiões que os moradores guardaram para o Ciatox, o centro de assistência toxicológica de Pernambuco. Ele é muito perigoso, principalmente em crianças de baixo peso. Toda criança menor de 12 anos tem um risco potencial de ter um caso mais grave. Mas principalmente as crianças abaixo de 4 anos que são a mais acometida com os casos graves. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, em 2017, foram 18.547 casos de pessoas picadas por escorpiões no estado. De janeiro a maio foram 6.499, 640 a mais que nos cinco primeiros meses de 2018, quando foram registrados 5.859 casos. Bom, você vê claramente, não é uma coisa deste ano, do ano passado, do retrasado. Nós temos um problema sério com o escorpião aqui, tá? Aí você me pergunta, mas a picada de escorpião mata? Não, não necessariamente, mas pode matar. Mas pode matar. E se uma pessoa tiver uma alergia aí, que é um problemão. E como disse a jovem aí, que está grávida, e uma criancinha de colo. Problema, meu amigo. A Prefeitura de Olinda informou que uma equipe técnica será encaminhada ao local até amanhã para tomar as providências. Já o Ciatox tem uma central telefônica para orientação e, se você também tiver muito problema, faz a denúncia. Olha o 0800-722-6001. Você vai ver daqui a pouquinho que no bairro de Campo Grande, posto de saúde abandonado, tira o sono dos moradores. Já encontraram o escorpião aí também, que é sujeira, como eu disse. O escorpião adora uma barata. A luta do cidadão, da cidadã, para conseguir o botijão de gás. É incrível. O governo prometeu que até sábado o problema estaria resolvido. E você está vendo o povo aqui, toda hora, mandando o Twitter aqui pela hashtag por dentro com o caso de nós, culhambando o governo. Inclusive, agora não tem nem medida na língua, né? Ou nos dedões, né? Você digita com o quê, minha filha? É o dedão, né? Os dois dedões. Tu, 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 tu. Pô, parece a metalhadora ambulante aqui, metendo pau nesse negócio de falta de botijão de gás. Vocês já estão vendo aqui, está comigo ao vivo, a Dianda Monteiro. Ela está no bairro da Mostardinha. E não precisa nem dizer, olha a vila aí, olha a terra aí dentro. Está danado. Boa tarde, hein, Dianda? Boa tarde, hein, Dianda? Tem muita gente por aqui, viu, Cardenor? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Mas o pessoal aqui, pelo menos, está naquele alívio, porque o produto chegou e começou a ser distribuído agora há pouco. A gente vai conversar com o pessoal que está aqui na fila. Inclusive, tem o Rômulo, que ele é dono de um restaurante e disse que ficou bem prejudicado. Inclusive, o restaurante fechou há alguns dias por conta dessa falta de botijão. Não foi isso mesmo, Rômulo? Boa tarde. Foi. Ficamos sem bujão, sem trabalhar. Passei dez dias sem trabalhar. Horrível isso. Entendeu a situação do povo brasileiro aí, ó. A gente está passando essa situação aí, ó. Se não tiver bujão, a gente depende de bujão pra trabalhar, pra viver, né? Felizmente, estamos passando por essa dificuldade aí, mas eu creio que vai passar, né? O restaurante ficou fechado há alguns dias por conta disso? Sim. Hoje está na esperança de poder levar? Hoje eu estou aqui na esperança de poder levar pra poder abrir, né? Entendeu? Porque senão, não vou trabalhar mais uma vez. Muito obrigada, então, pela sua participação, Rômulo. Boa sorte. Tem o pessoal que está aqui na fila esperando. Vamos começar com esse senhor. Muito boa tarde. Faz tempo que o senhor está aqui na fila esperando? Não, não faz muito tempo não. Faz uns vinte minutos, mais ou menos. Está sem botijão de gás em casa? Não, o meu está bem, está só um pouquinho já. Está se acabando, né? Por isso que eu vim comprar isso. Precaução, né? É, precaução. Muito obrigada, então. Boa tarde pro senhor. A gente percebe que a fila começou a andar, porque o produto chegou agora há pouco. O pessoal está organizando aqui. E o botijão é vendido a R$ 65,00, viu, Cardinô? A gente vai tentar conversar com um amigo aqui que trabalha aqui. Muito boa tarde, amigo. A gente está ao vivo aqui pro programa de Cardinô. O produto chegou agora há pouco, começou a ser distribuído, né? Isso, boa tarde. Isso, boa tarde. É, assim, geralmente chegam 200 botijões e hoje a gente está trabalhando com a cota diária de 120 botijões. E pra não gerar expectativa, a gente colocou um anúncio aqui pro pessoal não ficar aqui esperando. E aqui está sendo por hora de chegada. O caminhão chegou agora há pouco. Acha que vai conseguir atender todo mundo que está aqui na fila? Quem está aqui na fila, a gente vai conseguir atender todo mundo. Vocês colocaram alguma cota de quantidade de botijão por família? Pessoa, um por pessoa. Qual o valor pra mim? 6,5. O preço aqui permanece o mesmo, a gente não aumentou nada. E aqui todo dia chega um caminhão com pelo menos 120 botijões pra ser distribuído? Exatamente. A nossa cota hoje que está chegando diariamente por volta de meio dia, 2 horas da tarde, são de 120 botijões. Muito obrigada, então, pela sua participação. Eles fizeram um esquema pra tentar avisar realmente a população, Cardinô, porque a gente percebe que muita gente fica aqui na fila esperando. Então o pessoal da comunidade aqui já está avisado e vindo garantir o produto. Nós voltamos com você no estúdio, Cardinô. Obrigado aí, Diana. Pelo menos o povo tem gás aí, né? E foi mantido o preço máximo, determinado pelo PROCON. Pelo menos tem gás. Como eu disse aqui, o pessoal de piedade de Jaboatão e Jaboatão dizendo que lá só agendando. E chega, o canto mais limpo, não tem nem gás. E não tem mais desculpa de greve de caminhoneiro, de porcaria nenhuma. Não existe mais esse tipo de desculpa. Olha só. Uma garota de 13 anos teve o celular roubado no bairro de Dois Unidos. A mãe da vítima tentou impedir o suspeito, mas ele ameaçou a menina, a adolescente de 13 anos, de morte. As vítimas, uma mulher de 34 anos e uma adolescente de 13, sobem uma escadaria. Observe que o criminoso faz o mesmo percurso. Na sequência, elas atravessam a rua e entram em uma viela para novamente subir uma outra escadaria. As imagens não mostram, mas o assaltante, armado, rouba o aparelho celular da adolescente. Esta testemunha contou como tudo aconteceu. Quando chegou entre a primeira escadaria, a mãe da criança, né, subiu e ela ficou um pouquinho mais embaixo, conversando com a colega. Aí foi quando o assaltante pediu delicadamente, passa o celular. Só que o problema foi ela não querer passar o celular. Ela ficou. Ele pegava de um lado, ela pegava de um outro. Pegava de um lado, pegava de outro. Aí foi quando a mãe da vítima olhou para trás e quis correr. Aí foi quando ele disse assim, ou você para ou ela morre. Em seguida, o ladrão aparece correndo. O suspeito ainda não foi preso. Moradores da localidade reclamam da insegurança. A partir da manhã, quando a turma vai trabalhar, vão trabalhar com medo. E depois das sete horas por dia, no final de semana aqui, é que é pior. Uma queixa foi prestada à Polícia Civil naqueles boletins da Delegacia da Internet. A Polícia Militar informa que a denúncia dos moradores foi encaminhada ao comando do 11º Batalhão. Olha aí no nosso WhatsApp, quem mora na rua Salvador, no bairro de Jardim Brasil 2, em Olinda, está pedindo salvação. Essa é a rua Salvador. Essa canaleta aí está entupida. Eles dizem que o problema tem dois anos. É chover, a rua alaga. É chover, a rua alaga. A Prefeitura de Olinda informou por meio de sua assessoria que a Secretaria de Serviços Públicos da cidade vai enviar uma equipe até o local para realizar os serviços necessários. Hoje tem jogo. Tem jogo, é na Ilha do Retiro, é um jogo contra um adversário importante, é o Grêmio. E o esporte quer vitória dentro de casa. Se vencer, o leão pode ficar no G4. Depois do dia dos namorados, nada mais desagradável do que encontrar um ex, né? E não tem nem como evitar esse encontro na Ilha do Retiro hoje à noite. De um lado, o esporte. Do outro, o André, que já encontrou o novo amor, o Grêmio. Mas tá pensando que o esporte vai se abalar depois dessa relação? Não, Nalina, não. O rubro negro vai entrar em campo com força total. Isso porque o leão quer uma boa colocação antes da parada para a Copa. Venceu hoje, pode garantir a vaga do pernambucano no G4. As equipes que terminarem mal essa primeira fase, teoricamente, tem mais margem de crescimento, né? Tem mais chances de evoluir. É isso que a gente não pode deixar de evoluir. A gente achar o que a gente fez até agora tá bom. Mas os rubro negros sabem que a parada será dura. Afinal, os gaúchos têm o segundo melhor desempenho no campeonato como visitante. E o leão não perdeu de ninguém dentro de casa. A gente tem que atacar marcando. Atacar com um time bem consciente que não pode ceder contra-ataques. O técnico ainda tem um tropeço para a escalação de hoje. O goleiro Magrão foi suspenso depois do jogo do Vasco. E fica fora da parada de hoje. O substituto é o prata da casa, Maílson. E se precisar, o garoto tá com todo o gás pra ir pra ilha. Oh, gás! E na série C, nada de descanso, né? Náutico e Santa Cruz se enfrentam na próxima segunda. Secretaria de Defesa Social anuncia reforço no policiamento do período junino. Ao todo, vão ser mais de 30 mil postos de trabalho, 22% mais que ano passado. Serão 30 mil e 98 postos de trabalho, 22% a mais do que no ano passado. Todo o efetivo das operativas da Secretaria de Defesa Social estão empenhados para a segurança do São João. Alguns desses profissionais, eles concorrem à escala extra. Eles se candidatam a tirar escalas extras e muitas vezes cumprem até mais de uma. A segurança, segundo a SDS, foi reforçada em todo o estado, com destaque para a região metropolitana do Recife, Caruaru e Petrolina. Uma central de operações do São João foi criada no Recife para concentrar informações de todo o estado e facilitar o vídeo monitoramento dos locais de festa. A Polícia Civil também vai contar com seis delegacias itinerantes, mas orienta a população a procurar serviços pela internet que facilitam o atendimento. Ocorrências de menor potencial lesivo. Então, assaltos, furtos, até 40 salários mínimos poderão ser registrados na delegacia interativa ou delegacia pela internet. Olha, veja só, eu daqui a pouco vou falar já sobre o São João, eu vou mostrar aqui o Cidatrindade. A gente vai... Ah, que beleza. Teve, inclusive, começou o concurso de quadrilha, né? Ainda bem que é quadrilha junina, né? Porque o outro tipo de quadrilha, deixa pra Sérgio Moro, Bredas, esse povo aí da justiça, né? E nós tivemos o caso de um homem que foi assassinado dentro de casa na Ibura. A esposa e uma criança foram agredidos pelos bandidos, os bandidos encapuzados. Segundo a polícia, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. Veja comigo. O crime aconteceu na rua Santa Cícera, na comunidade dos Milagres Ibura. A vítima foi Paulo Ricardo Santos de Santana, 34 anos. Segundo informações da polícia, quatro elementos encapuzados arrombaram a porta da casa à procura do irmão de Paulo, que seria traficante da área. Como não encontraram, mataram Paulo Ricardo com tiros de pistola e espingarda calibre 12. A polícia informou ainda que os encapuzados foram até o banheiro da residência, pensando que o alvo estaria lá. Mas encontraram a mulher de Paulo dando banho na filha, uma menina de três anos. As duas acabaram sendo agredidas, acoronhadas. Outra informação é que no último sábado, o irmão de Paulo Ricardo teria roubado um carro na BR e levado para dentro da comunidade e ateado fogo. E pouco depois desse homicídio, uma vigilante de 33 anos também foi baleada na comunidade dos Milagres. A vítima foi levada para o hospital da restauração. Ela passou por cirurgia. O estado de saúde dela é considerado estado. A polícia acredita que os crimes podem ter relação. São os mesmos caras que foram lá, mataram esse cidadão dentro de casa, na frente da mulher, da filhinha, agrediram. E a terceira delegacia de homicídios que vai investigar. Eu chamei a atenção agora há pouco, sobre o blog aqui do Rafael Guerra no NE10, falando sobre a quantidade imensa de 10 homicídios praticados, apenas 3 têm conclusão no estado. Lembrando que esses tipos de coisas aí, tipo encapuzado, nós mostramos, depois daqueles PMs que foram atropelados no trilho, aí o que aconteceu? Elementos encapuzados, armados, invadiram a comunidade do papelão para matar. Mataram e até agora a polícia não deu resposta para a sociedade. Incrível, eram quatro também, igual nessa ocorrência. Quatro elementos encapuzados, igual essa ocorrência aí. Os moradores do bairro de Campo Grande preocupados com o posto de saúde, deveriam estar, esse troço está abandonado, está uma desgraça aí. Isso aí era um posto de saúde, posto de saúde. Local agora é ponto de droga, motel calango. É, o pessoal vai fazer sexo lá. Aí o seguinte, pacientes têm que se deslocar para outro bairro porque esse posto de saúde está assim. Vejam. Paredes pichadas, teto desabando, janelas quebradas, lixo para todo lado. Uma cena de abandono total. É essa a situação em quem se encontra o antigo posto da rua Jerônimo Vilela, bairro de Campo Grande, no Recife. Dizem que ia fazer reforma e até agora, mais de dois anos, é o estado que vocês estão vendo aí. De noite aqui é um tráfico de droga, é prostituição, é horrível. É escorpião, é prostituição, é tráfico de droga, nem vigilante fica mais. Tem medo de ser morto aqui dentro, né? Dona Albenice tem 81 anos. Aí toda vez que ela precisa de atendimento médico, é aquele aperreio. É que o posto mais próximo fica no bairro de Cajueiro. Para chegar lá é complicado. Fica muito horrível para a gente, né? Sair daqui para aquele meio de mundo, né? É muito difícil. Olha, em nota, a Secretaria de Saúde do Recife informou que as obras para a reforma do posto devem começar no segundo semestre desse ano. Aliás, vai reformar o quê aí? Não devia ter deixado de ficar assim. Rapaz, serviço público, dinheiro público é uma esculhambação, né? Aí o que está dizendo a Prefeitura? Até lá a unidade funciona provisoriamente na rua Coronel Urbano de Sena, em Cajueiro, que fica a 1.500 metros da antiga unidade. É, 1.500 metros é um quilômetro e meio. Você anda a 1.500 metros e meio. Se você estava a 4 quilômetros daí desse posto, você vai andar a 5.500 metros e meio. Está me entendendo? Olha, deixa eu voltar a falar aqui sobre o dia de Santo Antônio, né? Que é o santo dos pobres, padroeiro dos pobres. É conhecido como santo casamenteiro. Bom, Sueli, deixa eu contar para você o seguinte. A Isabel Cristina ontem, na hora que você estava fazendo aquela reportagem sobre as mandingas, aí mandou botar o Santo Antônio, aí ela mandou para mim que o marido dela há 20 anos, 20 anos, é marido, né? Mas não tinha o papel. E ela chegou, olhou para ele, ele assistindo no sofá, falou, Aí, o Ricardo não falando, tem que casar. E ele correu, ele correu. Aí, depois do programa, ele resolveu casar. Um milagre. Um milagre de Santo Antônio, Sueli. Mais uma vez, boa tarde. Como é que estão as missas aí? Eita, coisa boa. Aproveitar para desejar parabéns a Isabel, que ela mande um pedacinho de bolo para a gente na redação, viu? A missa aqui do meio-dia, Castor, está acabando agora. Muitos fiéis estão saindo aqui do convento de Santo Antônio, que fica na rua do Imperador. Mas para quem não conseguiu assistir essa missa, tem uma outra missa, às três horas da tarde, com as bênçãos da criança e dos tradicionais lírios. E como eu falei, fiéis, eu estou aqui com o senhor, qual é o seu nome? Eurivaldo. Senhor Eurivaldo, me diga uma coisa, o senhor é devoto de Santo Antônio há quantos anos? Desde quando minha mãe trazia na infância, até hoje. Já conquistou muita coisa na devoção a Santo Antônio? Já, já, porque é o que vale a fé, né? A gente crer e acreditar que vai conseguir e consegue. Qual o desejo do senhor, que o senhor pediu com tanta fé e que lhe marcou até agora em relação a Santo Antônio? Olha, assim, sem limite, que a gente se apega e só... Me diga uma coisa, Santo Antônio é conhecido como o santo do casamento também, né? O senhor conhece alguma história de casamento, algum histórico de família, algum filho, se o senhor tiver? Não, não, não. Não sabe dessa tradição? Sei, não dizem, né? Eu não sei, né? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Então, os fiéis estão saindo agora, Cardinô. Deixa eu conversar com mais alguém que está vindo aqui. Quem presidiu essa missa foi o padre Edson. E a igreja está esvaziando. Vale lembrar que a próxima missa começa às três horas da tarde. E às quatro horas também tem uma procissão que vai sair aqui do convento de Santo Antônio, na rua do Imperador. O ex-gerente de futebol do Central foi detido lá em Caruaru. Segundo o delegado Igor Nogueira, ele teria divulgado foto íntima da ex. Foto íntima, esposa pelada. Imagina, vê. A gente tinha tirado fotos dela sem que ela percebesse fotos íntimas e que ele estava ameaçando publicar essas fotos caso eles não reatassem o relacionamento. Ela foi orientada caso marcasse o encontro, ela ligar para a polícia militar para efetuar a prisão em flagrante. Assim ela fez. Logo que saiu da delegacia, ele continuou a ligar querendo marcar um encontro. Ela marcou o encontro, chamou a polícia militar e a polícia militar efetou a prisão em flagrante e conduziu ao plantão. Ela levou a delegacia na hora da lavratura da ocorrência, todos os prints da conversa, inclusive levou uma publicação dele por meio de aplicativo de uma dessas fotos íntimas. Existe um foto sem papel dentro do veículo dele na hora que ele foi preso. Foi arbitrar na fiança, ele pagou a fiança durante a madrugada, os familiares pagaram a fiança e ele já está liberado, né? Por isso não vai ser apresentado em audiência de custódia. Sabe que em Caruaru tem um caso que faz uns seis anos, né? Que um técnico de informática, a mulher não queria mais ele, separou-se, entrou com a separação da justiça, aí ele pegou, tinha uma gravação das relações íntimas, botou num DVD e mandou vender na feira. Aquelas carrocinhas que agora estão até sumidas de vender DVD, lá em Caruaru esse caso até hoje rola na justiça. Agora esse outro caso, em Caruaru de novo, né? Um sargento da PM foi vítima de assalto em Acu Verde? O militar reagiu, mas aí foi agredido, a arma dele foi roubada pelos bandidos. Os dois criminosos abordam o sargento da PM que está usando uma motocicleta. A vítima reage ao assalto, mas é imobilizada por um dos bandidos. Observe que o assaltante aponta uma arma para o rosto do PM. O outro criminoso, de camisa branca, revista a vítima e consegue levar a arma e uma quantia em dinheiro do policial. Os bandidos fogem em uma motocicleta. O assalto aconteceu no município de Arco Verde, no sertão do estado. A polícia civil está investigando o caso. Deixa eu falar sobre um outro assalto. Um comerciante idoso foi baleado ao reagir a um assalto no bairro do Jiquiá. O que mais impressiona é que essa rua aí é muito movimentada. E o crime aconteceu, no caso o assalto, em plena luz do dia. O crime foi no início da tarde. O idoso de 71 anos estava nesse ponto da rua São Miguel, bairro do Jiquiá, onde trabalha vendendo lanchas. De acordo com testemunhas, dois homens chegaram armados e anunciaram o assalto. O comerciante teria reagido à abordagem e acabou sendo baleado. A hora que ele pegou a mercadoria dele, ele está aqui. E foi para o outro lado pegar o carro, os caras abordaram ele. Um disse que ele se abraçou com um bandido. O cara pegou, tirou nele. Os tiros pegaram nas costas. Após o assalto, os criminosos fugiram, levando o carro de lanches do idoso. O comerciante foi socorrido para o hospital da restauração. O idoso passou por cirurgia, se encontra em estado estável, mas sem previsão de alta. Ele permanece internado no hospital da restauração. Verdadeiro sucesso é o resultado do Dançando no Cais. Dançando no Cais recebeu cerca de 200 idosos. O evento se transformou em um verdadeiro arraial junino. E para ficar melhor ainda, aconteceu bem no dia dos namorados. Chote, forró ou baião. Ao som de uma boa música, difícil mesmo é ficar parado. Como o evento foi especial, em homenagem ao dia dos namorados, teve até casal que decidiu sair de casa assim, caracterizado. O Dançando no Cais acontece mensalmente no Recife Antigo. Cerca de 200 idosos participaram da edição, que também contou com toda a tradição do período junino. Toda vez que a gente trabalha com elas, é essa felicidade, essa alegria. Elas sempre gostam mesmo, gostam muito, agradecem tudo que a gente faz. Então é muito, assim, é gratificante fazer essas atividades para elas. A falta de botijão de gás no estado. E eu estou dizendo no estado, porque a gente está toda hora mostrando a situação aqui da região metropolitana. Mas Caruaru, o pessoal está sofrendo nas filas, porque não tem botijão. Acompanhe. A falta do gás de cozinha aqui em Caruaru ainda é frequente. Mesmo após o término da greve geral dos caminhoneiros, o serviço não normalizou 100%. Alguns estabelecimentos ainda sentem dificuldades para encontrar quem forneça o produto. É o caso de Andrei, que é proprietário de um restaurante e tem corrido bastante para não deixar faltar o gás. Eu tive que economizar muito, assim, tive os amigos que me ajudaram também e correr atrás, né? Assim, com muita luta mesmo, que a gente conseguiu não fechar a casa durante a crise de abastecimento. Nesta distribuidora, que fica no bairro Vassoural, chegava em média de 300 a 400 botijões por dia. Agora, a quantidade só chega a cada três dias. A distribuidora justifica, no caso a Alic Gás, que vem da Petrobras, justifica que não está vindo gás para a gente por conta da demanda, que é alta. Já neste outro estabelecimento, que fica no bairro do Salgado, até tem chegado o produto. Mas a procura é tanta que acaba em questão de horas. Estão chegando em média mil, mil e pouquinho botijões de gás. Os mais estão acabando rápido devido à demanda, né? Vamos ver se esse assunto para de ser notícia, né? O governo tem que tomar vergonha e resolver isso. Tem que resolver. Agentes de saúde do Recife vão visitar creches para imunizar crianças que ainda não se vacinaram contra a gripe. Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 62 meninos e meninas do Recife ainda não receberam a imunização. A meta é de que cerca de 90 mil sejam vacinadas. Em Pernambuco, aproximadamente 460 mil crianças não foram ainda imunizadas contra a gripe.